Apresentamos-lhe o nosso novo Sérum Micro Cápsulas Deli Plus. O seu segredo? A fórmula inovadora com micro cápsulas ricas em micronutrientes, que consegue penetrar nas camadas mais profundas da pele, para a regenerar e reduzir os sinais da idade. A sua textura leve combina a riqueza nutritiva do óleo com o poder penetrante de um Sérum, proporcionando densidade, firmeza e propriedades revitalizantes que iluminam a pele. Esta técnica revolucionária tem origem no sul de França. O laboratório francês criador de um formato único, os microfluídos. O microfluídico é uma ciência e uma tecnologia à a mesma, que é o Breuveté, que foi utilizado no domínio da biotecnologia e da saúde. Neste sérum, vamos, graças a este design de uma fórmula muito diferente, separar os ingredientes para bem os proteger e os manter eficazes, o que vai permitir, neste sérum, ter benefícios de densidade, de firmeza e de eclado realmente importantes. Aplique-o de manhã e à noite, realizando uma massagem suave na cara, pescoço e zona do decote. E desfrute de todos os seus benefícios.